Olá, eu sou Ezequiel Souza e hoje vamos conversar do livro Vem Comigo, de Karma Brown. Em clima aí dessa semana do Dia dos Namorados, eu decidi lançar-se algumas resenhas de livros, né? Voltado pro romance, claro, romances que me conquistaram, me surpreenderam e claro que eu não poderia deixar de falar deste livro que eu recebi em parceria com a Galera Record e eu confesso pra vocês que me surpreendeu, me deixou com aquela chama no coração e tem um plot twist assim no meio do livro que faz com que a perspectiva toda do livro mude. Calma aí que eu já vou comentar deste livro com vocês. Não repara aí eu todo encapuzado porque sim, gente, graças a Deus o frio chegou aqui na minha cidade e eu estou assim com aquele frio gostoso. É claro que esse quarto aqui, gente, pode estar fazendo frio que for que ainda continua quente, né? A gente sabe que esses quartos rio pequeno, né? O calor aqui parece que fica impregnado. Mas assim, a primeira oportunidade que tem eu queria vestir uma blusinha de frio porque é pobrecinha. Tem três anos que a blusa de frio tá guardada, mas o primeiro frio que tá vindo lá dos Estados Unidos a gente já tá sentindo ele aqui. Então já coloquei uma blusinha de frio, já coloquei uma toca, não repara, sou eu mesma, Ezequiel. Mas é porque hoje eu estou assim naquele clima de frio. Lembrando que eu vou deixar o link de compra aqui no box de descrição. Caso vocês tenham interesse de estar adquirindo este livro ou qualquer outro livro, compre pelo link do canal, porque comprando por esse link, vocês ajudam e muito ao crescimento do canal. Eu vou deixar também o meu Instagram aqui embaixo. Caso você ainda não me segue, corra lá pra me seguir. Assim você não ficar mais próximo de mim, sabendo a minha leitura atual, um pouco mais a minha vida pessoal. Então se não me segue, corra lá pra me seguir. Ok? Então chega de enrolação e vamos logo começar essa resenha. Vem Comigo é um romance que tem uma mensagem muito importante, que vai além, né, daquele romance em si. Mas é a mensagem da superação de perda. É um romance que eu confesso pra vocês que me surpreendeu muito. Tenho certeza que vai sim valer a pena se você dá uma chance pela leitura. Porque sim, é um livro que vai deixar aquela chama no seu coração. E quando você termina ele, a sensação minha, eu acredito que na maioria dos leitores que leu este livro, é a vontade de voltar no começo pra reler, pra ver, assim, o que você deixou escapar deste romance. Porque sim, é um negócio, assim, de tirar o fôlego. Aqui vamos conhecer a história de Tegan. Ela é casada com o Gabe e os dois, assim, formam aquele lar feliz. Tegan está grávida, perto ali de dar a luz. Está vivendo um sonho com o homem que ela gosta. É o lar que ela sempre sonhou ali, está acontecendo. É aquele romance, é aquele típico casal que constantemente está se declarando. A paixão ali é presente neste lar. Os dois estão no ápice da felicidade. Não só pelo motivo de ela estar grávida, mas também por eles formarem, sim, aquela família feliz. E o livro já começa assim. Os dois não se encontram no livro e tem um relacionamento, não. O livro já começa com a história dos dois. Os dois no ápice da felicidade, os dois juntos, esperando o seu primeiro bebê. E claro que a gente sabe que se começa, assim, alguma coisa vai dar errado nessa história, né? Eles estão ali naquele clima de comemoração de Natal. E Tegan e Gabe estavam indo, né, pra casa dos pais de Gabe, né? E eles entendem ali que eles não poderiam atrasar, porque os pais de Gabe eram aquelas pessoas, assim, bem pontuais mesmo. E eles estavam indo ali pra aquela casa, curtia ali, né, aquele feriado, curtia ali aquele clima de festa. E tava tudo maravilhosamente bem. Só que o clima ali estava muito pra neve. Estava, assim, uma tempestade de neve no dia. E eles estavam meio que atrasados. Então, Gabe estava correndo muito, porque eles queriam chegar ali pontualmente naquele encontro ali com os pais de Gabe. E lá no carro acontecem algumas coisas, né, entre os dois, porque os dois, sim, tinham uma química muito grande. Então, alguns acontecimentos ali marcaram aquele momento que eles estavam no carro. E vai acontecer um terrível acidente. Nesse acidente, a gente é informado que Tegan perde o seu bebê. E não só isso, gente, ela perde também qualquer oportunidade de futuramente poder gerar novamente filhos. Porque ela só não perde o bebê. Ela perde também o seu útero. Fazendo, assim, um dia que tava pra ser um dos dias felizes. Um tempo que tava pra ser o tempo mais feliz, talvez, da vida de Tegan. Trazer, assim, sérios transtornos. Sérias mágoas. Sérias sequelas. Que eu acredito que vai ser um trabalho árduo ali. Pra que ela venha superar tudo aquilo que aconteceu nessa noite. Nesse dia desse acidente. E claro que isso ocasionou muitos transtornos ali pra vida de Tegan, pra vida de Gabe. E a gente vai acompanhar a Tegan ali entrando numa depressão profunda. Ela perdeu todas as perspectivas que ela tinha de vida. Constantemente a gente vê que, de uma forma ou de outra, ela culpa Gabe por que aconteceu. Pelo dia do acidente. Talvez se ele não tivesse corrido tanto, o acidente não teria acontecido. Então a gente presencia muito isso. Uma família em que a alegria era constante. Em que o amor era constante. Em que a esperança estava, assim, presente. A esperança de, talvez, eles sempre serem felizes. A esperança de, talvez, filhos ali pela casa. Mas a gente vê que aquilo tudo acabou no dia daquele acidente. Tem uma saltada de tempo. A gente vê que passou, assim, um tempo em que esse acidente ocorreu. Em que a vida de Tegan, assim, meio que acabou, meio que parou. Ela não tem mais vontade de viver. Ela não tem mais vontade de prosseguir com a vida. Só que Tegan vem de uma família que é muito preocupada com ela. Os pais se preocupam muito. Os irmãos se preocupam muito com ela. Então a gente vê esse carinho, esse cuidado e essa vontade de ela superar este momento. Sempre presente ali. Ela tem o apoio dos pais, dos sogros, do seu marido. Então a gente acompanha as pessoas ali tentando ajudá-la. Tentando fazer com que ela superasse. Tentando fazer com que ela enxergasse, né? Uma nova perspectiva de vida. Talvez um novo ponto de partida. Mas não. Tegan estar presa naquele acidente. Naquele exato momento em que ela encontra com o seu sonho desfeito. Ela acredita que talvez ela não vai conseguir superar essa perda. Que sim, gente. Foi uma perda muito grande. Só que aí a gente começa a acompanhar, né? A história de Tegan e Gabe. Apesar de o livro já começar com essa cena de acidente. Com os dois no ápice da felicidade. E aí aquela caída, né? De total felicidade pra total tristeza. A gente consegue acompanhar a construção da história dos dois. Tem aquela pegada de presente e passado. Em que o presente acompanhamos a Tegan tentando superar a perda. E no passado acompanhamos o exato momento em que ela conhece Gabe. Até o momento do acidente ali. Então a gente acompanha tudo. E a gente descobre que lá no passado. Quando os dois começaram, né? Ao relacionamento. Eles fizeram um pote de desejo. E nesse pote, tudo que eles tinham vontade de fazer. Eles colocavam dentro daquele pote ali. Eu até tive vontade de fazer isso aqui também, tá gente? Mas só que é difícil, né? Porque eles têm dinheiro. E eu não tenho, né? Mas amém. Voltamos pra história. Um certo dia, Gabe. É meio que dá uma ideia pra Tegan. Pra que os dois viessem a tirar não só um pedido. Mas três. Eles viessem a realizar três desejos. Daquele pote dos desejos. Então eles iriam ali tirar três papelzinhos. E o que estava ali naqueles papelzinhos. Eles iriam cumprir. Era viagem. E nessa viagem, eles teriam que se encontrar novamente. Ela teria que talvez arrumar uma nova perspectiva de vida. E talvez essa viagem viesse a ajudá-la a encontrar um novo ponto de partida. E os três lugares que eles iriam ali passar aquele período de viagem. Seria Tailândia, Itália e Havaí. E cada um desses lugares tinha algo que ela queria fazer especificamente. Em cada lugar tem assim o seu momento de tristeza. O seu momento dela encontrar com ela mesma. Na Tailândia ali ela vai no zoológico. Encontra alguns animais e coisas do tipo. Na Itália ela quer aprender talvez a ser uma cozinheira. Igual a sogra dela. Porque ela se espelha muito, né? Na sogra. Porque a sogra tem um tempero que é só dela. E ela quer ali cursar. Fazer um curso bem rápido. Pra talvez quando ela voltar da viagem. Ela surpreender a sogra. Essas coisas do tipo. Mas minha gente, o negócio pega. É quando ela vai pra Havaí. Porque aí sim, eu acredito que é o ápice. O plot twist do livro é no Havaí. Quando ela se encontra com ela mesma. Quando ela se encontra com a verdade que é a vida dela. Gente, é de tirar o fôlego. E a história tem uma nova perspectiva. A história tem um novo rumo ali. Você enxerga a história de uma nova maneira. E você vê quão forte é este livro. Você vê como a autora soube ali. E escreveu uma história pra arrancar lágrimas ali do leitor. O livro tem uma pegada muito gostosa. Você vai se envolvendo ali nos acontecimentos. Na história desse casal. Na história da perda. Na história da superação. Você vai torcendo pra que Tegan venha conseguir. A superar essa perda. Venha conseguir dar continuidade à vida dela. E você vai perdendo ali no meio do caminho. As pistas que a autora vai soltando. Quando ela dá o plot twist. Você fica de queixo caído. E a vontade é de você voltar lá no começo. E reler o livro todo. Pra você não ser tão feito de trouxa. Como a autora te faz aqui neste livro. Porque sim, o plot twist. É pra dar aquela jogada de mesa. Aquela virada de mesa. É pra dar aquele negócio de você falar assim. Jesus do céu. Que história é essa? E você não consegue largar o livro. A história, como eu disse. É muito emocionante. A mensagem que a autora quer passar aqui pra gente. É muito emocionante também. Eu acredito que é um livro que vai te fazer enxergar. Esse sentimento, né. Que só pessoas que passaram pelo luto ali tem. E eu acho que você vai enxergar de uma forma diferente. Entender talvez a mente da pessoa. Que sofre esse trauma tão grande. Que é o trauma da perda. E eu acho assim que a autora soube muito bem. Desenvolver essa história. Confesso pra vocês que eu me surpreendi muito com essa escrita. Com essa autora. Com este livro. Chegou em parceria. E eu fui totalmente despretensioso pra este livro. Mas eu falo pra vocês que valeu. Super a pena. Tem uns pontos que eu tenho que falar negativos do livro. Que é os pontos ali da descrição, né. Das coisas da viagem. Eu não gostei. Mas talvez você que goste desse negócio de viagem. Vai se interessar muito. Porque pela descrição da autora. A vontade é de você ir lá e visitar esses locais. Mas eu achei assim que nesses pontos. Nesses momentos. Ficava assim. Muito disperso a história. Dava assim. Sei lá. Eu não me identifiquei com essa descrição. Dos locais ali. Que o casal passava. Mas sim. Não deixa de ser interessante. Não deixa de ser importante. O livro é maravilhoso. A história é maravilhosa. A escrita da autora é muito envolvente. Você não consegue largar. Você torce pros personagens. E como eu disse. Eu vou falar mais uma vez. O plot twist é de tirar o fôlego. Tem um final assim muito eletrizante. Um final muito emocionante. Vai fazer você terminar este livro chorando. Repensando. Na sua vida. Repensando. Muitas coisas. Você vai. Eu fiquei muito pensativo. Eu fiquei muito tempo digerindo a história deste livro. Porque sim. A autora conseguiu me surpreender. Eu quero ler tudo que essa autora escreveu. Então sim. Eu super indico este livro. Bom gente. É isso. Gostaram do vídeo? Espero que sim. E se gostou não se esqueça. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. E comenta aqui embaixo. Para eu saber que vocês passaram por aqui. Ok? Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. E até a próxima.